O encontro entre a Comissão Nacional de Proteção de Dados com os membros da recém-criada Agência de Proteção de Dados Pessoais da República Democrática de São Tomé e Príncipe serviu como oportunidade para os dois países trocarem ideias e experiências sobre o funcionamento e atividades prestadas pelas duas instituições. Somos membros fundadores da rede africana de proteção de dados e nós queremos transmitir isso à Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais de São Tomé e Príncipe. Já somos membros acreditados da Conferência Internacional de Dados Pessoais e Privacidade. Também queremos transmitir isso à nossa congênere de São Tomé e em conjunto nós queremos dar início a uma relação que se prevê muito frutuosa e também muito robusta. E sendo a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados de São Tomé e Príncipe, com pouco mais de um mês de existência, é importante conhecer e beber da experiência de outros países, avança José Manuel Alegre, realizando que Cabo Verde é o primeiro país a ser visitado. A nossa reunião tem se centrado essencialmente em matérias de troca de experiência. Nós, a Agência de São Tomé, estamos numa perspectiva de beber da experiência de Cabo Verde, ou seja, não ser necessário cometermos alguns erros que provavelmente Cabo Verde cometeu, possibilitar-nos pular etapa. Por isso, a nossa missão em Cabo Verde consiste em nós pegarmos tudo o quanto Cabo Verde teve na sua fase de instalação para facilitarmos também o nosso processo de instalação, tendo em conta que estamos no nosso primeiro mês de funcionamento. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe mostram também disponibilidade para a criação de uma rede ou associação de autoridade de dados de pessoas singulares da Cplp. Faustino Monteiro afirma ainda que os restantes países já mostraram a sua disponibilidade para avançar o quanto antes com a criação da instituição.